Nós já apresentamos o curso básico de 80 horas, então agora a gente apresenta os módulos de capacitação profissional. Mantendo a mesma ideia de metodologia ativa, de formação, de capacitação, controlar e agir, não apenas fazer planejamentos, anotei também que nós precisamos lembrar que as melhores práticas e as melhores ferramentas é que vão dar alavanca para o seu sucesso. Nós vamos mostrar aqui que o curso básico se estende agora em capacidade profissional através de 18 módulos. 18 módulos que você vai ver que derivam da espinha principal do planejamento básico. Poderíamos dizer que a partir do entendimento do produto do projeto, do objetivo do projeto, do escopo do projeto, derivaria uma avaliação de contratos, como adaptar, adicionar, como modelar os termos do contrato dentro do seu projeto. O outro módulo seria como levar a qualidade, os critérios de qualidade, o que é explícito como desejáveis requisitos para dentro desse modelo também. E a partir disso, as consequências que vai trazer, quer pelo contrato, quer pelos itens de qualidade, dentro de todos os outros parâmetros do planejamento e como controlá-los. Derivam também, dessa espinha principal, os elementos da gestão de prazos. Você pode ter a gestão do prazo como, tradicionalmente, a duração estipulada, calculada, estimada como uma meta. Mas, temos o módulo T-DRAG, que é a inclusão de inteligência ao conceito da metodologia CPM, graças ao Stephen DeVault. Temos o módulo T-Suite, que seria como fazer planejamento de tempo, onde a produção pode ser chaveada, de um jeito ao outro, de uma opção a outra, ou de uma necessidade a outra, decidida em tempo de produção e execução. Temos o módulo T-PROD, como definir as atividades em função da produção dos recursos, seria um trinômio. Efetividade, produtividade e quantidade de recursos que definem os prazos, não uma meta de duração a ser alcançada. Temos o módulo T-Time Location, é possível administrar um cronograma e gerar um diagrama tempo-caminho das partes a serem produzidas e, consequentemente, acompanhadas. Temos o módulo T-DRAG, que seria como modelar, não o espaço, mas uma visualização plana da construção do produto do seu projeto, nessa forma, em blocos de desenvolvimento. E temos também, por último, o TRCP. Não falemos apenas a modelagem básica dos recursos, mas avaliaremos também o cronograma em função da capacidade dos suprimentos, da capacidade do financiamento, da capacidade da mão de obra produtora, ou tudo isso ao mesmo tempo. Quando se fala em recursos, na parte básica, nós entendemos a quantidade de recursos necessários para a execução do projeto. Nesse módulo R-Supply, seria como administrar entradas e saídas de materiais, e também como administrar o volume e o galpão de estoque dentro da sua obra, projeto, e avaliar e administrar a cadeia de suprimentos também. Quatro módulos dão apoio à parte do custo. O módulo S-Plano seria como planejar os custos do projeto dentro de uma estrutura contábil, dentro de uma estrutura classificatória dos gastos do projeto. Investimento, despesa operacional, CAPEX, OPEX, parcelamentos e segmentação de impostos. Temos o módulo In-Out, ou seja, o quanto entra e o quanto sai nas suas diferentes rubricas, e como administrar ou balancear saídas e entradas, viabilizando a saúde financeira do projeto. Temos o módulo Time Currents, que significa basicamente dizer que trabalhamos com múltiplas moedas, não apenas uma. E temos uma condição de variar as moedas em valor durante o tempo. Inflação, taxas e câmbio é o que é abordado por esse módulo. E temos o módulo ROE, é o retorno sobre o investimento. Como o investimento está se comportando em função do andamento do projeto, ou de um planejamento, ou opções de planejamento. São quatro módulos que apoiam a parte financeira. Medição e controle disparam dois possíveis módulos. A medição dispara o módulo que permite que todo o trabalho de apresentação de resultados da produção sejam colocados dentro da sua plataforma de gestão, através da web, sem necessidade de licenças, aplicativos ou até mesmo microcomputadores. Pelo menos, na ponta onde fazem a medição dos trabalhos. O controle acontece a seguir e ele tem um módulo específico, que é a análise de sucesso do projeto. Essa análise de sucesso acontece em função de tendências dos indicadores e dos valores que são encontrados durante a produção. A tomada de atitudes depende dessas avaliações. Por fim, o modo Dash, que é um derivado do indicador do projeto. Esse modo Dash permite que sejam apresentados os indicadores, na forma gráfica, através ou do próprio aplicativo, dando um painel de controle ou através da sua publicação na internet. São um módulo interessante do ponto de vista de comunicação. A análise de risco, não a análise de risco dos prazos ou dos custos, a análise de risco de todos os parâmetros do projeto pode e deve ser aplicada quando necessário. Esse módulo prevê a avaliação dos impactos e dos resultados possíveis ou do grau de segurança através da técnica de Monte Carlo. Integrada a ferramenta, não através de um plugin. Success Driven Project Management significa administrar o gerenciamento com direcionamento para o sucesso e não apenas para cumprimento de metas. Essa é uma técnica não muito conhecida, porém bastante utilizada há décadas, que transforma de forma radical os paradigmas de planejamento e controle. É um módulo específico e acredito de alta maturidade e deveria ser invocado apenas quando o domínio das restantes já tiver sido absorvido. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto